Parabéns, Enzo, sou lindo, continue sendo essa pessoa que você é Eu te amo muitão, te desejo tudo de bom pra sua vida Muito obrigada por tudo e um beijão Sete minutos, Mergex Existe um tesouro chamado One Piece Um lendário Gold Road esconder Ninguém o encontrou, porque quem vai encontrar eu sou eu Monque de loop, eu vou deixar minhas marcas Um dia minha tripulação vai ser lembrada Eu tô nessa batalha com os meus amigos Não temos medo de continuar nesse caminho Pra encontrar o One Piece, uma longa jornada Me respeitei o líder do bando do chapéu de ná Vou estragar o meu sonho, eu dou a minha palavra Eu vou me tornar o rei dos piratas Se eu tenho sonho, se pode apurar pra tentar entrar no meu caminho Pra se ver com meus amigos, canhões atirando em meus inimigos Londaí, como uma caneta do tipo, paranocia Isso mudou minha vida, porque agora meu corpo se estica Alguma no whip O brilho do meu sonho vai lambir no mar escuro E sem as velas eu vou jogar o meu navio no mar Nenhuma onda é mar que minha coranha Eu me torno o rei dos piratas, tenho que acreditar Existiu um tesouro chamado One Piece O lendário Goldie Rogers esconder Escondem, ninguém o encontrou Por que que vai cantar o seu amor E meus amigos, canhões atirando em meus inimigos Parabéns filho, que Deus te abençoe E aproveite sua festa Você é especial A mamãe ama muito você E eu sei o quanto você gosta de comemorar o seu aniversário E que a gente possa comemorar todos os anos juntos Tá bom? A mamãe ama você Meu amor Parabéns filho Eu te amo